Olá alunos do site Direito em Tela, nossa aula de hoje é sobre o artigo 129 do Código Civil. Nós já estudamos que a condição subordina os efeitos do negócio jurídico a um evento futuro e incerto e exatamente por estar vinculada a um evento futuro e incerto é que nós não sabemos se vai ou não ocorrer a condição. Se a condição ocorrer, houve o implemento da condição e nós podemos dizer que reputa-se verificada a condição. E se a condição não ocorrer, houve a frustração da condição e nós podemos dizer que reputa-se não verificada a condição. Então, por exemplo, se num contrato a condição é eu passar no concurso público, se eu passar no concurso público, reputa-se verificada a condição. Se eu não passar no concurso público, reputa-se não verificada a condição. Ou então, se a condição é ter um financiamento aprovado pelo banco, se o financiamento for aprovado, reputa-se verificada a condição. E se o financiamento não for aprovado, reputa-se não verificada a condição. Agora que nós já sabemos o que é reputa-se verificada a condição e não verificada a condição, nós podemos começar a estudar o artigo 129 que diz reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se ao contrário não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Na verdade o artigo 129 define duas situações, a primeira situação o que ocorre se a pessoa agir de má fé para impedir ou não implementar a condição e a segunda situação é o que ocorre se a pessoa agir de má fé para realizar, ou seja, implementar a condição. A primeira parte do artigo 129 traz a primeira situação, ou seja, o que ocorre se a pessoa agir de má fé para impedir a realização de uma condição. Então diz o começo do artigo 129, reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Então veja bem, a parte agiu de má fé para impedir o implemento da condição, quando isso ocorre, é isso que diz a primeira parte do artigo 129, quando a parte age de má fé para impedir o implemento da condição, o juiz irá considerar como verificada a condição ou como se a condição tivesse efetivamente ocorrido. Vamos entender melhor então com um exemplo, quando a parte age de má fé para impedir o implemento da condição. Então, por exemplo, João é vendedor de veículos e ele ganharia um veículo, um carro no final do ano, quase vendesse 100 carros naquele ano. No final do mês de dezembro, João vendeu o centésimo carro. No entanto, seu patrão para não pagar esse prêmio, não dar esse carro para João, maliciosamente ele emite a nota fiscal do veículo só em janeiro do ano seguinte. Então, veja bem, o patrão de João impediu o implemento da condição, maliciosamente impediu o implemento da condição. Provada a má fé do patrão do João, o juiz vai considerar como verificada a condição e João terá direito a receber esse veículo de prêmio. Mais um exemplo, João comprou um imóvel e consta do contrato que ele somente pagará a última parcela deste imóvel se for aprovado o financiamento no banco. Mas para não ter que pagar o valor, João não entrega os documentos necessários para obtenção do financiamento. Sendo assim, João está impedindo maliciosamente o implemento da condição. Se ficar provada a má fé do João, o juiz vai considerar como verificada a condição e João terá que pagar esta última parcela do imóvel. Então, a primeira parte do artigo 129 tratava quando a parte maliciosamente impede a ocorrência da condição. A segunda parte do artigo 129 já é o contrário. Ela diz agora que a pessoa levou a efeito, fez ocorrer uma condição que não teria ocorrido. Diz o artigo 129, considerando-se ao contrário não verificada a condição, maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Então, a condição foi maliciosamente levada a efeito, quer dizer, a parte agiu de má fé para implementar a condição que lhe favorecia. Quando isso ocorrer, o juiz, após provada a má fé da pessoa, irá considerar como não verificada aquela condição, como se a condição não tivesse ocorrido. Então, vamos ver um exemplo de quando a parte age de má fé para implementar a condição. A escola de inglês Delta tem um convênio com uma escola americana e esse convênio prevê que quando a escola Delta atingir mil alunos, ela receberá uma verba mensal a título de investimento. O que a escola Delta fez? Para receber essa verba, a escola Delta agiu de má fé, elaborando uma planilha falsa contendo o nome de mil alunos. Sendo assim, a escola Delta agiu de má fé para implementar a condição. Ora, se ficar provada a má fé da escola Delta, o juiz vai considerar como não verificada, não implementada essa condição e a escola Delta, então, não terá direito a receber essa verba mensal da escola americana. Mais um exemplo de quando a parte age de má fé para implementar a condição. A Startup Estrela firmou um contrato com o investidor, que se comprometeu a investir 500 mil dólares na startup quando essa atingisse mais de um milhão de inscritos no YouTube. O que aconteceu? A Startup Estrela, para receber esse investimento, contratou um robô para realizar inscrições falsas no canal. Sendo assim, a Startup Estrela agiu de má fé para implementar uma condição, que era exatamente atingir esse um milhão de inscritos no YouTube. Provada a má fé da startup, o juiz vai considerar como não verificada, não implementada a condição, como se a Startup Estrela não tivesse atingido um milhão de inscritos no YouTube. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Se ficar provado que a parte agiu de má fé para impedir o implemento da condição, será considerada como verificada, implementada a condição. E se ao contrário, ficar provado que a parte agiu de má fé para implementar a condição, será considerada como não verificada, ou seja, não implementada a condição. Se você gostou da nossa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário abaixo que nós responderemos e inscreva-se já em nosso canal.